E aí galera do Jujutsu Shenanigans, mais um vídeo aqui pra vocês E chegou a nova habilidade secreta do Gojo, que é o Black Flash dele Cara, é insanamente poderoso e eu quero mostrar pra vocês como é que funciona, beleza? Então deixa muito like aí, inscreva-se no canal E assim como eu já havia dito em outros vídeos aqui do Shenanigans Que eu ia dar presente nesse jogo aqui também quando possível, né? Quando tivesse atualização ou algo assim Então o que eu vou fazer é isso agora para esse inscrito aqui, ó, chamado Pedro Q1 Beleza? Então ele vai ganhar dessa vez aqui o acesso antecipado Caso vocês queiram ganhar também nesse jogo, comenta o seu nick aí E tem que estar inscrito no canal, deixa muito like, lembrando aí, viu? Pra participar assim, tá gente? Então, provavelmente quando tiver mais outra atualização, vou trazer uns dois desse aqui Ou do Saitama Battlegrounds também, beleza? Então, ó, mandei o presente pra ele e daí é só comentar seu nick aqui no vídeo E tem que estar inscrito e deixar o like, beleza? Pra começar é o seguinte, você tem que estar de gojo, é claro Você precisa da ult dele, com certeza, tá? Usou a ult aqui, você vai e ativa ela, né? Tranquilo aí, vocês devem estar perguntando como é que faz agora Tem esse Reversal Head, que no caso é a segunda habilidade, que é essa daqui, ó Quando você usar ela, você pressiona R toda hora, tá? Então você usa ela e fica apertando R dessa forma aqui, ó E quando volta, ele usa o Black Flash igual vocês viram aí É sinistramente brabo demais essa habilidade Da hora muito, ó, eu já quei lixeira no cara, coitado Vamos de novo, ó, Reversal Head Se você usar normal, ele não vai fazer isso Você tem que usar e apertar R Que é a habilidade especial do gojo Como assim a habilidade especial do gojo? Teleporte Tá vendo, ó, o teleporte dele Não sei no celular como é que funciona Mas é o mesmo botão que você usa pra teleportar com o gojo Beleza, ó, que nem você faz isso aqui, ó E bate nele no céu É bem isso, tá? Então você usa o número 2 e R E quando vem, ó, toma o Black Flash O bicho é brabo, cara Que que é isso? E como vocês já sabem também Agora o gojo, ele tem duas habilidades secretas de ult Que é o roxo explosão, né O roxo bomb Que é uma bomba literalmente E esse daí que é o Black Flash Eu não sei, gente, qual que é o nome daquele roxo máximo lá Isso aqui, ele explode tudo aqui o mapa E quem tiver próximo é explodido junto Então vamos agora demonstrar Vamos ver o Team Shadow aqui Pra ver quais habilidades que ele já tem Porque antigamente ele só tinha essa daqui, ó Do coelho E a letra R Que é esse pequeno entrando na sombra assim, né Agora a segunda habilidade Nossa, ele usa a águia, beleza Uma águia zona gigantesca Vamos só tirar o cooldown aqui das habilidades, o Nui Olha isso Sensacional Se eu segurar a habilidade não acontece nada Ué, ele vai pra onde se eu lançar, ó Ah, ele vai pra onde eu quero Caraca Então tem como jogar lá em cima? Ah não, ele só vai direto mesmo, gente Mas beleza Vamos tentar então usar isso aqui E apertar R pra ver o que acontece É, não acontece nada não Real O 3 então é um sapo O sapo que pega a pessoa com a lingona, ó E puxa Aí aqui você usa o combo Já entendi O sapo ele não tira dano Mas ajuda a usar o combo Ah, brilha rosa em volta da pessoa Pra quem o sapo vai pegar Já compreendi a situação Usou o sapo, a pessoa vai ser pega aqui, ó Você joga isso, depois você joga a águia, por exemplo Ou algo assim Interessante Interessante Dá pra pensar em algo aí Da hora mesmo Não sei se ele ainda tem a habilidade Secreta ou algo assim Vamos ver se eu jogar ele pra cima Pra ver o que acontece E apertar R Nada Mas é isso Vamos pro servidor comum então Pra gente testar O poder do Gojo, né Essa habilidade brabíssima Opa, amiguinho O que você tá fazendo aí, cara? Toma Ai Aqui é timers São timers Ai, não Socorro Ele pegou Foi a menina ali Toma então E agora, ó Toma então Nossa Vai apanhar os dois Vai apanhar os dois pra prender Eu realmente não lembro mais Como é que eu fazia Né, como que eu jogava Esse jogo Como é que era o combo Ih, mas Não vai mudar muita coisa não Já que eu vou atingi-los aqui, ó Venham Venham Opa Não Vai ficar os dois usando Essa mesma habilidade aí Vai ficar difícil pra mim Ih, vamos puxar ele aqui, ó Ah, deu ruim Mas pelo menos ele tomou O dano junto comigo Nossa Tem um gado, gente Um gado e uma mina atrás de mim Socorro Não Socorro Vai ser difícil, gente Enfrentar dois aqui Cara, eu não lembro Como é que lutava mais Esse jogo Ih, toma então Ah, tá de brincadeira Não tem como brigar Do x1 Não vai, não vai Ah, cara Mas como que eu vou Me vingar desse maluco aí Com certeza Olha isso Que chatice, velho Não dá Galera Os dois fugiram Não vi mais eles aqui Infelizmente Procurando faz meia hora Pra tentar enfrentar os dois de novo Pra me pegar o jeito Da briga É que se fosse um solzinho Seria muito de boa Falar bem a verdade Vou puxar aquele cara ali Com o NPC com tudo aqui Pra mim Conseguir minha habilidade logo Vou finalizar o NPC E Toma Surra Meu Deus O cara voou longe junto Vem, amigão Venha Ih, toma Toma Ai, ai Pera aí Pera aí Vamos conversar Toma então Que isso, cara Isso foi muito engraçado Ô, minha primeira habilidade Eu tentei usar e não consegui Tô frito agora Ih, peguei Ih, toma Toma surra em você, amigo Ó Toma de novo, amigo Ó Ah, quase peguei Com a habilidade número 3 Mas tá funcionando o ataque Não Não, que isso Nossa, o cara morreu aqui, gente Ó Toma, bati nele E agora esse Egg quer brigar contra mim Vem, Egg Vem, Egg Eita, deu ruim Deu ruim Ele quer brigar Ele quer brigar Socorro Socorro Ai, ai, ai Eu não vou usar meu ulti ainda Vou usar agora, então Ué Alguém usou primeiro Ih, puxei Eu usei o Black Flash e não deu tempo Eu vou morrer Ah, cara Quase Quase Agora Agora eu vou eliminar o Egg Não consegui, gente Eliminar o Egg Não Puxa alguém Puxei E veio pra mim O que foi isso? Eu puxei pra mim mesmo, gente O Black Flash Veio pra mim mesmo Eu me eliminei automaticamente O que foi isso? Caraca Eu não sabia que dava pra fazer isso não, gente Eliminar a si mesmo Vem, amiguinho Vamos brigar, nós dois Vem brigar Vem, amigão Vem brigar, amigo Amiguinho, vem cá Ah, quer ficar fugindo? Então toma aí Então toma, então Cai aqui Não, não caiu ali Vou pegar você aqui, então Assim, ó Ó, você vai aprender agora O que acontece, ó Toma Ih, toma de novo E agora Toma a surra de novo E agora Ó Eita Opa Tentou, amigo Mas não deu muito certo pra você não E agora eu vou te dar uma surra O louco Os dois x1 Tava lá em cima, ó Eu acho Eu acho que é o parceiro Daquela menina lá Provavelmente Olha lá em cima Será que ele é ali? Não, não é Não é a mesma pessoa, gente Não era Confundi Nossa O sapo pegou o cara Que isso, ó É Eu vou lá em cima, amigão Eita, quase Quase que eu cheguei lá, gente Ah, esse esculho aí Que tá muito perseguidor Que isso, mano Foi quase que eu cheguei lá, hein Por pouco Ô, minha kill, Egg Gente, o Egg tá pegando minha kill aqui, ó Peguei de volta Peguei de volta minha kill, ó Olha aí, ó Minha kill ali, ó Ah, eliminei Quase que eu consegui ainda Opa Opa Ah, eu bati primeiro Olha lá O cara do coelho me atacando também Aí fica difícil pra mim Fica impossível Opa Vamos mandar um ataque aí, ó É o cara do Egg E aquele maluco ali me atacando Olha os dois É o 2x1 Olha aí É o 2x1 De novo Aí não tem como Não tem condições 2v1 é complicado, hein Vem, maluco Vem Vem, seu noob Toma, noob Venha Calma aí Calma aí Vem cá Ih, fui embora junto com o maluco O cara Me acertou aqui Mas vai apanhar também Não adianta Não adianta não Vem os dois Vem os dois Senão vai dar certo não Um só brigar Um só não vai conseguir me enfrentar não Um só não dá Eu ainda mandei pra ele 2x1 é Que cara Os caras não tem vergonha na cara, gente Eles não tem vergonha na cara De enfrentar 2x1 Caraca Deu certo, gente Deu certo O cara do Ray atacou também Mas Deu boa pra mim Deu boa Vem então Venha Toma ali Peguei Ah, moleque Ah, moleque Agora eu saio só Ah, cara Deu ruim de vez Agora eu tô frito E tem ult já Isso daí, é? Ele já tem ult Que isso? Que isso? Deu ruim de vez Meu Deus Eu não sei o que ele fez Opa Eu não sei o que ele fez Naquela hora Eu realmente não sei, gente Tá feia a briga Tá feia Pelo menos os Ai Não Ai, não Aí complicou minha vida Os caras não aguentam, velho Ô, louco Eu fui parar dentro de uma ult Assim que eu respawnei Aí não vale Aí não vale Uma ult assim do nada Determinada Opa É você que tá com a ult É ele, gente Tá com a ult Eu tenho que eliminar ele Antes que seja tarde demais Opa Antes que seja tarde demais Eu sei defesa mesmo Assim o cara conseguiu me pegar na hora Deu ruim, gente Ele vai conseguir Vem então Ah, eu peguei bem na hora, cara Que isso? Não tô horrível nesse jogo Opa Não consegui usar ult Atrapalho o suficiente Não Ô, louco O seu vermelho na frente dele Ele não tomou o ataque Aí Toma ele pra prender Vou pegar ele Vou buscar ele Ele tava se achando muito naquela hora Ó, eu usei de novo o azul E não pegou o cara O cara é Meu Deus Não tá normal Ele não tá puro Que isso? Opa, amigo Ó, de novo Já vem pra cima de mim de novo Esse cara chato Agora sim Vem, Lorde Olha o Lorde Nossa Usei logo Esse daqui, gente Eu vou acabar com o cara Com o Lorde, ó Toma Me vinguei Me vinguei o suficiente É? Vem então Você quer brigar contra mim demais, amigo Eita Deu ruim Não Não O sapo me ajuda Toma então O ataque é direto Toma aí O ataque é direto Então Nossa Deu ruim, gente Morri Mas foi engraçado demais Muito engraçado, mano Consegui usar o Black Flash Que foi bem de boa até usar E o Lorde tá batendo no maluco lá, gente Meu Deus Agora esse aqui contra mim? Agora esse aqui contra mim? Então venha Vem então Vamos ver se eu faço tudo mesmo Ah, que é isso? O cara tá de longe assim, amigo Você pode fazer isso mesmo? Esse é um dom seu? Fica na parede Fica na parede Se não ficar, então Eu vou pegar você assim, ó E toma e surra E agora Explosão Puxar com o número 1 agora Toma Teleportar Bater assim desse jeito Dá um dashzão Pega ele aqui de volta Joga pra cima Usar o número 3 Bem na hora Ah, cara Não foi no time certo, gente Mas Eu consegui fazer um combo lindo contra ele Eu bati nas costas Não deu certo Infelizmente Agora eu vou apanhar um pouquinho Agora é minha vez de apanhar um pouco Pelo menos Ih, usou a ult Deu ruim Deu ruim Eu vou usar ult também, amigão Não se preocupe Eu tava batendo nele Ele conseguiu me bater ainda Deu ruim de vez Esse aqui parece que ele vai conseguir usar ult Ó, toma então Ah, que isso Que isso Peguei ele, gente Ó Não Usei a ult Ah, não tem ult Como assim que eu não tenho Deu ruim Outro cara Ah, velho 2x1 aí não tem como, né Mas aquele cara ia tomar uma surra Só tem 2x1 nesse jogo Meu Deus Vingança Eu não sei onde tá o cara Ah, velho Esse cara não consegue ver Ninguém Ninguém com baixa vida Ia eliminar o maluco Eu tinha a ult já pronta E a ult desceu de volta Mas tô procurando um carinha lá Que tá voltado naquela hora Tô realmente bravo com ele agora Mas eu combei legal pra ele aprender Ah, me cansei Cansei Vou usar aqui em alguém Ih Toma E agora Black flash No maluco aleatório Aquele lá vai morrer, gente Ó, aquele lá Morreu Esse aqui vai tomar agora também Vai tomar agora também Um black flash, amigão Ó Ó, o black flash de novo, amigão Ah, não consegui usar, gente Não consegui dessa vez Vem, amiguinho Venha Venha, Mumunes O nome dela é Mumunes, gente Mumunes Venha, Mumunes Venha, Mumunes Toma E agora O black flash Toma Finalizei ele, gente Ó, destruiu o maluco E agora vem pra ult, amiguinho Você Isso Foi mal aí, viu, Ítalo Ó o nome dele Sniper Foi mal, amigão Mas Ó a carinha dele, gente Ah, não vou bater ele, não Não vou bater ele, não Vou deixar ele quietinho Eu gostei do estilo dele Ele é É um homem de respeito Respeitoso E além de ser BR, né O nome dele ali, ó BR em cima Não vou fazer isso com ele, não Vou usar o Purple de novo Naqueles caras lá na frente Toma Ele Eliminei alguém ali Ah, cara Tô muito malvado hoje E agora Quem que eu vou enfrentar aqui Esse maluco Esse Lorde Esse Lorde Parece ser poderoso Ele Agora eu vou usar um pouco O personagem novo Pra ver como é que eu me saio Usando ele Que vai ser interessante demais Vamos começar, então Primeiro Vou atacar esse maluco aqui, ó E depois vou usar essa águia aqui Toma a águia aí, amigão E agora o sapo O sapo Peguei Nossa É muito apelão, hein Isso aqui tá Tá muito legal já, ele Tô gostando muito, ó Opa Peguei de novo Ó o coelho Ó o coelho Ó o coelho aí, amigo Ó o coelho aí, ó Deu ruim Socorro Vou fugir Vou fugir Só que não Fugir na sua direção Só se for Nua Pega ele Pega ele, sapo Puxa ele Vai coelho Ah Não deu tempo de usar Esse miranha aqui Quer brigar contra mim Então, miranha Vamos ver, miranha Opa Vamos ver, então, miranha Toma aí, miranha Pra ficar ligeiro Opa Vou pegar aqui, ó Toma ele E agora, ó Pega coelho Nua, pega ele junto Nossa, que combo E agora o toad Agora o sapo Vai, saposo Pega ele, saposo Toma E agora, ó Toma de novo Nossa, deu ruim Vai coelho Ah, tá de brincadeira Os caras não podem ver Um x1 que ele já quer atrapalhar Já Não vai fugir não, amigão Ó Ó, águia Ó, águia Pegou Não pegou, não Aé Nossa, que cara chato Espera eu terminar com isso daqui Infeliz Maluco chato da poxa, meu irmão Olha esse cara Cara doente, velho Toma então aí, ó Olha o sapão aí Pegando você aí, ó Cuidado não Agora é fugir Vai atrás do outro Que tá com a vida baixa Não é possível Coitado do maluco Mas os coelhos vão pegar primeiro Vai coelho Pega ele primeiro E agora Venha Isso, pega ele aí, amigo Vai, pega ele Pega ele Vamos pegar ele aqui primeiro Ué, o cara todo Todo num delay aqui, ó Todo Num delay Nua Pega eles Vai coelho Estraga a brincadeira, coelho Ah, eu vou morrer Morri, morri Morri Eu tô pegando o jeito ainda desse personagem Então não me estranhe Porque tá horrivelmente horrível Mas ó, já vou usar aqui a águia Já tá aqui alguém aqui dentro Opa Vamos ver agora Corra não, amiguinho Ó Não corra não Ó, os bichos indo na direção dele Pega ele, sapo Quase Caraca Opa Ih, toma Quase, hein Quase Por pouco Amiguinho Mas não vai ver Eu tô mais chato do que ele agora Eu tô muito mais chato do que ele Ah, peguei outra pessoa ali Sem querer Quase Vamos usar a sanidade então Ó Vamo Vamo Eita Eita Foge não Eu usei a sanidade A sanidade à toa Já que não vai acontecer nada Ele foi puxado Ele foi Ele foi Mas ele vai morrer primeiro que eu Ele já vai morrer Morreu Ah E morri também Mas é isso Então esse foi o vídeo pra vocês Se não gostar Tamo junto Até a próxima E falou Fui